Oi Librianos, vamos lá pra leitura de romances de vocês, é pra quem tem só lua ascendente, menos de Júpiter, no signo de Libra, meu nome é Rafaela, pra quem é novo por aqui. Vamos de espírito dos animais, depois a gente vai pro tarô, tá? Tudo que eu uso aqui eu deixo na descrição do vídeo, tá gente? Não precisa perguntar não. Servo, no fundo do baralho. Lobo. Vamos lá. Lobo. É, crocodilo. Vou tirar essa sujeirinha da carta aqui. Carta do Corvo A carta do Sapo Carta do Escorpião Carta da Gazela Tem um olhão aqui Nem sempre a tiragem é pra você É impossível ressoar pra você toda semana Sempre vez os outros signos Do seu mapa Sempre ressoando ou não o solar Vocês podem estar perdendo um monte de informação importante Mapa astral O link tá aqui na descrição do vídeo Depois vocês fazem Engraçado Tô sentindo que tem uma pessoa que quer te tirar do caminho A pessoa que quer te tirar do caminho Eu não sei o que isso tem a ver com romance Mas tem uma pessoa aí Que quer que você saia do caminho dela Mas eu tô sentindo uma energia muito pesada aqui Não tô gostando não Não sei se ela tá querendo ficar com uma pessoa que você gosta Ou quer se comprometer com uma pessoa que você gosta Gente, aqui pode ser Vamos lá que você seja lobo Tem uma pessoa aí Crocodilo Crocodilo Que tá de olho em você Mas de uma forma de maldade aqui E eu tô achando que é uma coisa de amizade Porque a carta do lobo fala de amizade pra mim É uma pessoa que quer te tirar do caminho É uma pessoa que quer te tirar do caminho Eu não tô sentindo que é uma coisa assim de ex Ou uma ex Ou um ex Que quer se vingar Sabe, não Tô sentindo uma pessoa que tá atrapalhando o seu caminho no romance Mas aqui essa pessoa que quer te tirar de uma forma Suja Uma pessoa suja Olha só aqui Morcego tem energia da carta do diabo Uma pessoa que tá obcecada com você Tá te vigiando Tá te fazendo de amiga ou amigo Pra poder fazer você sair do caminho dele ou dela Uma coisa de muita maldade aqui Essa carta fala de limpeza Olha, dá mais essa carta do escopião que fala de irritação Como essa carta fala de coisas ocultas É uma pessoa que claramente tá próximo de você Que você confia, mas tá doida pra te tirar do caminho Muito forte aqui Aqui é uma situação muito forte Pra essa pessoa gostar de uma pessoa que você gosta Gosta de uma pessoa que você gosta Porque ela quer tirar você do caminho dela Um objetivo Tem algum motivo Não é só uma coisa Ah, eu não quero Eu tô com inveja Não Tem algum objetivo Você está atrapalhando seu objetivo Ah, tiragem de romance Só pode ser isso Você tá trabalhando seu objetivo Dessa pessoa Vamos ver aqui Preocupação Essa pessoa tá obcecada com isso Só pensa nisso Ó Carta da Imperatriz Aqui no fundo É... É... Vocês guardam a mesma pessoa Muito forte isso aqui Só que essa pessoa vai jogar sujo Ah, não tá ressoando pra mim Não dá pra mim Você pode ser essa pessoa que está sendo disputada Libra Pode ser Pode Então veja tirar de até o final Tirar o Keeper aqui A gente vai... Vou usar o Toráculo também, tá? Homem maduro Aqui tem uma mulher Mulher principal Mulher... Homem maduro é uma pessoa Ter energia de imperador Digamos assim Pobreza Pra me falar de uma pessoa triste Uma pessoa abandonada Os namorados Aqui, muito mais Os namorados Acaba achando a carta dos meus namorados Com a carta da ocupação Com a unidade A carta do ladrão A carta da falsidade Aqui, tá vendo? A carta da falsidade Tem uma carta de viagem aqui Não sei se tem alguma viagem Envolvida nessa situação Tá? É isso aí que eu tô falando A pessoa, você tá atrapalhando O caminho dela no romance Ela vai fazer de tudo Jogar sujo pra te tirar do caminho Uma pessoa suja, hein? Suja pra caramba, hein? Culpação fala de você Querer investir em alguma coisa Eu vou tirar um oráculo aqui Eu acho que não necessariamente precisaria Mas eu vou tirar assim mesmo Vou baixar aqui o livro Como é que os oráculos vão falar? Ela tá tentando armar alguma coisa aí, hein? Jornada Sua vida é um presente sagrado Tem uma jornada que você quer iniciar Tu sim com alguém Você quer pedir alguém em namoro Ou casar com alguém E essa pessoa não quer que você faça isso Que é de jeito... Ó, tem uma cor de obsessão aqui, hein? Compaixão Você é amado incondicionalmente Sabe o que eu tô sentindo com essa carta aqui? Ô Libra Se você fosse a terceira pessoa disputada aí Você é amado incondicionalmente Tá arrasando, hein? Tá arrasando Tem gente que diz Você tá sendo disputada aqui Ou disputado, né? A justiça Cada um vai colher o plantor Se essa pessoa for jogar sujo O mesmo pelo visto Tá querendo jogar sujo Ou se já não tá jogando sujo Ela vai colher o plantor A lua A ilusão As coisas não são como parecem ser É muito forte uma pessoa Que se faz de amigo Ou de amiga Tá? Se faz de amigo O papo é a carta do conselheiro Com a carta do carro Que fala de progresso Mas também fala de viagem Dez de espada Uma carta que também faz Uma pessoa sendo apunhalada Pelas costas Vamos lá O que essa lua tá aí? Eu não gosto De nada Invertido Tá? Seis de espada Tava invertido Seis de papo é de viagem Também invertida É uma viagem Que pode não estar Era pra acontecer Não acontece Lua Nove de copas Seis de ouro Nove de espada Que mais aqui? Quatro de espada Estratégia Frieza A lua também fala De coisas ocultas Eu tô sentindo Lembra que você já percebeu A maldade dessa pessoa Tô sentindo que você tá sentando Se destacar dessa pessoa E você já tá percebendo A maldade Que você já tá percebendo Que ela tá Você Quer te tirar do caminho Já percebeu A carta fala de uma pessoa Sozinha também Fala de frieza De estratégia Lua fala De coisas escondidas Eu vou esconder Minha conexão Dessa pessoa Nove de copas Fala de realizações Comemoração Rainha de espada Rainha da razão Rainha racional Olha O amante fala de escolha Rainha de espada É a terceira pessoa Que tá sendo disputada Ela já fez a escolha dela Pode ser um homem Ela já fez a escolha dela Provavelmente vai querer Ficar com você Que é mais Tem um rei de espada Que a rainha é rei de espada Nove de pausa Quatro de ouro Essa pessoa Ela não aceita Perder essa conexão Ela pode ter O grau de amizade Que for com você Ela não vai aceitar Ela quer pra ela Quer pra ela Mas você é meu amigo Tô atrapalhando meu caminho O problema é teu Sete de pau Sete de pau Pode lutar pelo que eu quero Vou me defender sim Vou me defender sim Quero isso pra mim Quero essa pessoa pra mim Tem uma coisa de obsessão Aqui muito ferrado Obsessão Dei de ouro invertido Pode ser uma pessoa Da tua família Tentando atrapalhar Mas Se for um dez de ouro Pode ser uma pessoa Amiga Que é tão amiga tua Que vai ser considerada Família Quer dizer Uma grande excepção O que isso aqui tá aqui? Sete de ouro Pausa pra análise Você já percebeu Já percebeu Aí você vai ficar na sua Só que essa pessoa Mesmo você ficando na sua Essa pessoa vai ficar Em cima de você Sete de ouro Cavaleiro de pau Papa 9 de espada Olha gente 9 de espada Vamos lá Papa é carta do conselheiro Essa pessoa Deu todos os conselhos possíveis Sabotadores Pra você não ficar com a pessoa Que você gosta Ela fala tudo que deveria falar Não vale nada É uma galinha Um galinha Falou de tudo Como ela tá vendo Que não tá adiantando Nada tá batendo Desespero Ela tá vendo Que você não vai desistir Da pessoa que você gosta O cavaleiro de espada Fala disso Com a carta do conselho Cavaleiro de espada É comunicação rápida Jogando um monte Vale nada Se a pessoa mora muito longe Você vai se arrepender Tudo que eu já falei Em vários vídeos Vai se arrepender Você tá aqui Ela tá lá Se você não sabe O que ela vai estar fazendo Vai te trair Você nem vai ficar sabendo Que você mora ali longe Essa carta faz Comunicação rápida Um argumento em cima do outro Pra fazer você desistir É só que você não vai Vai ter uma hora Que você vai parar Pô Que pessoa estranha Força com dois de ouro Força com dois de ouro É uma pessoa Tentando se equilibrar Porque ela não quer dar pista De que Ai gente Que pessoa falsa Ela não quer dar pista De que não quer Que você fique com a pessoa Só que ela não tem como disfarçar Tá muito descarado O dor de ouro Com a força É uma pessoa tentando Equilibrar uma situação Aqui A forma de falar É uma carta que também faz Uma pessoa tentando Te controlar Tá vendo? Tá tentando Acalmar esse leão aqui Sabe? Ai gente É uma pessoa que tá Apaixonada também Aqui gente Tem amor de verdade Ó Três de espada No coração partindo Mas isso não interessa Você não pode fazer isso Caiu sozinho Oito de ouro Com cinco de pau No fundo Baralha a carta Da concorrência Competição Competição Competindo pela mesma pessoa É uma competição velada Mas é Oito de ouro Eu quero investir Enquanto eu vou te enrolando Eu quero investir pesado Numa situação aqui Ou então É simplesmente Você já investindo pesado Nessa conexão Que você Essa pessoa sabe E você não vai desistir não Ela não tem nem mais argumento Pra fazer você desistir Não tem nem o que falar mais Mais um aqui Cinco de ouro invoco Cinco de pau querendo pular A carta da competição Pagem de pau É um mensageiro O que mais? Gente É a carta que eu mesmo não gosto Do tarô Pagem de pau Porque eu acho Uma carta tão assim É uma coisa pessoal Tão Não faz diferença Na tiragem Cavaleiro de copaus Pagem de copas Oito de pau Fácil de troca de mensagens Também E fica lá E fica te perseguindo Você já tá dando as costas Pra essa pessoa Mas se essa pessoa Vai lá te azucrinar No zap zap Sempre joga uma perguntinha E você pessoa E aí Desistiu mesmo? Pagem de copa Também Ela faz com todo amorzinho Né? Ah não Eu só quero o teu bem Eu só quero o teu bem Você não Merece ficar com essa pessoa Essa pessoa não é pra você Tá e você Ah tá Não tá Tudo bem Até esse negócio Se a pessoa ficar correndo Atrás de você Você vai desconfiar também Ela gosta também da pessoa Ela não gosta O rei de copa É o rei do amor Nove de espada Aqui pode ser que esteja avisando Que essa pessoa vai tentar mais coisa ainda Vou até falar mentira da tua conexão Cinco de ouro é uma pessoa abandonada Eu tô arrasada porque eu vou ficar sobrando essa história Aquela de tirar do caminho pra no futuro investir nessa pessoa Só que você vai ser o que? Vai ser o abandonado O crocodilo Sacerdotisa com o mundo Ó Ser de pau Ser de pacada da vitória Ah quero sair vitorioso Ai o diabo Gente O diabo com o mago Fala uma pessoa extremamente manipuladora Mas muito manipuladora Dá uma maldade aqui O carro Então aqui estão falando só Se preparem que essa pessoa vai tentar outras maldades aí Mas você tá tão certo de ficar com essa pessoa Ela vai ficar te exucrinando no zap Perguntando toda hora de você Rei de copas com seis de paus Rei de copa tava meio invertida Mas eu vou considerar Oito de... Hum Olha o diabo aqui aparecendo Você vai abandonar essa pessoa mesmo Tá limpando teu caminho Uma pessoa muito falsa O diabo já tava aparecendo Quase vira O diabo A pessoa muito maldosa Muito maldosa Essa pessoa tá ferrada Porque isso é a justiça no início Dez de espadas O nove de ouro Você não vai mais contar com a ajuda Nenhum dos conselhos dessa pessoa Essa pessoa não vai ser obrigada A ver você com a pessoa que você gosta Que ela gosta também Dez de ouro A torre Tô falando pra vocês Aqui são duas coisas De repente você tá num casamento Que você não ama a pessoa E gosta dessa outra Tá? Dez de ouro também faz casamento E você de repente Foi pedir um conselho Pra esse seu crocodilo amigo aqui Amigo da ONCE Poxa, tô querendo sair de um casamento Não tô feliz Eu gosto de fulana Ai, você vai acabar com esse casamento De tantos anos Tão estável na tua vida Você vai se arrepender Uma pessoa Vai largar sua esposa E seu marido Pra essa pessoa Tá? E ficou falando essas coisas pra você Porque essa combinação Pode simbolizar Você destruir Acabando com o casamento Tá? Ou então, gente Aqui vai ser uma decepção Ferrada Porque pode ser uma pessoa Que é muito Era tão tua amiga Que você considerava da família Considerava a pessoa da família Pode ser uma pessoa da tua família também Mas a maioria de vocês é amizade Gente, quase sai do dez de ouro Com a torre de novo Cara, você quer casar É um casamento aqui Que você quer sair Muito forte Nossa, o diabo Sete de pau Eu vou lutar pelo que eu quero Eu quero essa pessoa Ah, isso aí, ó Torre com a mãe Nossa senhora Não vou dizer Nossa senhora Mais uma aqui Isso aqui é acabar mesmo Com teu romance, hein Pra finalizar É, aqui a energia dessa pessoa Cinco de pau Com sete de copo Essa pessoa perdidinha Não vai ter mais o que fazer Três de ouro Triângulo É, deixa ela quebrar a cara Vai ficar esse matão Gente, de novo Eu larguei um paralho aqui Olha o que tá aqui, ó O diabo, gente Não saiu Não tá aqui Mas tá aparecendo toda hora Uma pessoa muito maldosa Aqui Eu vou direto pra o anjo do romance Porque acho que você já tá tão certa Dessa conexão A pessoa pode fazer o que ela quiser Que não vai atrapalhar nada Flerte Ficou de paquera aqui Essa pessoa ainda tava planejando Pra queirar tua conexão Nas escondidas Dá em cima As escondidas Sacana, hein Paixão Desde que o seu coração E sua alma Cantem de alegria Perdoando e aprendendo Liberando o passado Você vive muito mais amor No momento presente Aqui eu vou se deixando Seu casamento Caso você esteja E essa amizade falsa aqui Pode ser uma amizade de anos, hein Ou as duas coisas Alegria Desde que o seu coração Desde que o seu espírito Travesse infantil Que tem dentro de você Se manifeste Para encontrar um amor Cuidado com as bandeiras vermelhas Os sinais estão te alertando Essa pessoa não vai conseguir Disfarçar por muito tempo Codependência Vício afetando sua vida Amorada Essa pessoa tá obcecada Com a tua conexão, cara Obcecada Então aqui Eles estão focando Nessa situação mesmo Porque nas outras tiragens Quando eu falo Ah, a pessoa tá tentando Atrapalhar você Sua conexão Pode ser vários motivos A pessoa da tua família Que não se esmou com a cara Da tua conexão É uma coisa de inveja Aqui não É porque você está atrapalhando O caminho dela Então porque Provavelmente guarda Da pessoa que você não gosta Tá atrapalhando o caminho dela Não é por tua causa Entendeu? Aqui tá focando nisso aí Tá bom? Deixa aí nos comentários A situação de vocês Semana que vem Volto com mais tiragens de Libra Para romance Um beijo E aí E aí E aí